Música E a campanha Nebehalau Yasuko Caicoli, posto administrativo Veracruz, município dili, sábado semana, presidente de partidos verdes de Timor até tem desemprego no dar problema bom e impedir o desenvolvimento do nação. Também partidos verdes de Timor se luta ou decria condição que é digno para vencer, também para vencer o autor para o desenvolvimento do nação. Desemprego sai problema bom. Presidente Verde, sua estrutura toma. Coloca isso aí. Sai nessa luta política foi impartido. O governo tem que lutar e ir para o município. O governo tem que lutar e ir para o município. E aí, o governo tem que ir para o município. O programa emprego Verde. I relativamente anessan, António da Costa Cruz, le la uno mostré compromisso do partido Os Verdes de Timor, que o BNBC aplica para o membro do partido Os Verdes de Toma. Quando a Ita leva o governo, a Ita é do parlamento, a Ita usa, transforma a Ita no partido sem instrumento educativo para o jovem desemprego. A Ita não se preocupa, a Ita não se preocupa. A Ita usa o orçamento de subvenção pública, o orçamento do Estado coloca para o partido. O orçamento liberta os membros do partido. Cada cadeira ida e o parlamento, a Ita usa o orçamento de 92 mil dólares por cadeira por ano. A Ita usa o orçamento do Estado prepara o centro de formação e emprego para os membros do governo. O orçamento liberta os membros do presidente, o orçamento liberta os membros do governo. Em 0-0-0-0-0, a Ita pode implementar o programa para o ouçamento dos membros do governo. Tuira Zenda e Heloron Tolonulo, Fulangné, Partidos Verdes de Timor, Sejala Campanha e Município Bobonaro. Leopoldina de Carvalho, David Gonçalves, Xiemen.